Desde que tu partiste Palavras não dissemos Ambos presos no mesmo lugar O silêncio de loucas promessas E muito para lembrar Perde-se a vida Na despedida De quem tem coragem de ficar Se tu voltares Voltarei a viver Braços abertos Para te receber Se tu voltares Aqui encontrarás O amor, uma flor O resto é para esquecer Um amor Uma flor O resto é para esquecer Nada mudou no mundo No entanto não sei dizer A razão de ver tudo diferente No mundo em que eu fiquei É meu cada segundo Nada mais vai acontecer A não ser o regresso Que peço O regresso Que eu inventei Não quero sonhar algo Com certezas quero viver E preciso de ti Tanto como preciso De respirar Perde-se a vida Na despedida De quem tem coragem de ficar Se tu voltares Voltarei a viver Braços abertos Para te receber Para te receber Se tu voltares Aqui encontrarás O amor Uma flor O resto é para esquecer O amor Uma flor O resto é para esquecer O amor Uma flor O resto é para esquecer O resto é para esquecer O resto é para esquecer Se tu voltares Voltarei a viver Braços abertos Para te receber Se tu voltares Se tu voltares Aqui encontrarás O amor Uma flor O resto é para esquecer O amor Uma flor O resto é para esquecer O resto é para esquecer O resto é para esquecer O resto é para esquecer